Canal de ave, para falar hoje de uma ave muito querida, dos criadores, criatórios, que é o coleiro. Ou chamada também de cabecinha preta ou de papacapim. Então, na verdade, nós vamos falar sobre isso. Se você tem intenção de saber mais sobre o coleiro, fica conosco até o final do vídeo. Ou clique no nosso canal, que você vai ver vários vídeos sobre o coleiro e sobre a saúde deles. Eu estou, para a minha felicidade, eu estou aqui com o filho da promessa, que é o Isaac. Isaac me ligou lá do interior de Binas e falou comigo, igual eu estou com a ave que é um pouco doentinha e acabou que ele está aqui hoje, mas já andou uma consulta e trouxe para uma avaliação clínica. É bom, gente, porque na verdade a pessoa adequada mesmo para falar sobre isso é o veterinário mesmo, que não seja eu, mas seja o veterinário para falar sobre a saúde da ave. O criador entende muito, já sabe que eles vivem isso, convivem isso, mas hoje com a quantidade de doenças novas que é parecido, dificilmente consegue fazer um tratamento assim só com um medicamento. Às vezes indica um, indica o outro e acaba fazendo tanto. Agora eu queria saber, Isaac, o que representa essa ave em sua vida? Como é que você começou a ter ave? Desde criança você cria, que você gosta? Sim, doutor Geraldo, muito obrigado pela oportunidade que o senhor me concede. Fiquei muito feliz de reconhecer o senhor pessoalmente. Sempre eu sigo o senhor pelo YouTube e a gente tem pegado muita dica valiosa, tremendo. Eu começo, comecei, na verdade, criar árvore a partir dos 10 anos. 10 anos de idade. Foi o primeiro coleiro, papacapim, que a minha mãe me deu. Você deu. Naquela época já tinha que ser legalizado ou não podia mais? Não, naquela época, criança na rua. Eu não sei se às vezes a lei é recente, é de uns 20 anos para cá. Eu não sei quando foi a lei, mas eu acho que é de 20 anos para cá. Isso. Na época não era regularizado, mas aí a gente... Hoje é uma paixão imensa no meu coração. Eu gosto muito. É, na verdade a gente está falando aqui. Eu já conversei com ele antes, gente. Eu não sabia, assim, não sou o criador, então eu não tenho esse instinto. Quando eu era criança igual ao Isaac, eu tinha umas 30, 40, 50 cabeças de coleirinha. Mas naquela época podia pegar, a gente pegava, não tinha maldade nenhuma. Era criança e fazia aquilo só com uma diversão, na verdade. E coleiro no interior tem um desmonte. Então a gente pegava eles no visgo, pesgava, dá o sapão. E a gente tinha muito. Mas a gente não tinha esse intuito de comercial. Eu acho até que é bom essa questão do comércio, em termos de criação. Por quê? Porque você não acaba com a fauna brasileira e você consegue ter aves em casa legalizadas, que é o caso dessa aqui. Então ele me falou que o coleiro consegue dar para tirar de 8 a 12 filhotes no ano. Então eu nem sabia disso. Que poder tirar essa quantidade de filhotes, porque eu não sou criador, só mexe com a saúde deles. Mas como é que você trouxe essa ave, porque ela é uma ave que você já conhecia através da internet, não é isso? Sim, um amigo nosso lá da minha cidade, ele me indicou essa ave pela fibra, pelo canto. Ela tem um canto tui-tui muito exemplar, muito procurado, né? E ela é uma ave muito de canto. Não sei se ela vai... É, é uma ave... Ela é violenta, viu? E eu não quero perder ela, não. Não, não vai perder, não. Na verdade, eu não sei como que você ainda manteve ela aí sobre... Esse período todo que você falou que ela está doente, já perdeu peso. Se ela está viva é porque é para você ter ela mesmo, né? Verdade. Agora a gente fez, coletou material exames, as fezes para coletar o exame, a gente vai fechar o diagnóstico. É muito simples. Ele já é bem cuidador, já limpa as gaiolas direitinho, já dá a alimentação adequada. Não precisa nem de mudar a alimentação, principalmente, nem falei de manejo sanitário, que é uma coisa muito complicada no meio de quem criava. Essas pessoas não têm essa importância de desefritar a gaiola, pelo menos uma, duas vezes por semana. Às vezes você faz, tira ali, só tira e pronto. E agora me fala uma coisa. Nesse período todo que você criou essas aves, teve a ave de casa, você nunca pensou fazer isso profissionalmente mesmo, não? Você fala... Profissional, eu falo assim, não vou virar profissional da área. Não. Não? Ainda não. Talvez seja esse o problema maior dos criadores, porque as pessoas entram, compram uma avezinha só para alegrar a casa, né? E não faz com muita profissionalismo. E para fazer profissional tem que cuidar aberto. Porque você perde uma ave de 800 reais, de mil reais, tudo bem. Mas perder uma ave que custa 10 mil reais. E tem muita gente pagando aí pelo coleiro. Chega a pagar aí 2, 3, 4, 5, 10 mil, né? Você falou aí, já vi casos aí de pessoas trocarem, até tentar trocar uma caminhonete de um coleiro. E a gente não imagina que uma ave dessa possa valer tanto. Agora, me conta uma coisa, você quer mais experiente? O que valoriza essa ave mesmo? É o canto dela. O canto e a fibra. E a fibra? É. A ave guerreira? É. Pela retomada dela, o canto rápido, né? Por exemplo, se ela passar 5 cantos na frente do outro, é uma ave velocista. Velocista. É. E como que você percebeu que ela não estava... Na verdade, ela no período que você comprou, ela talvez cantava muito lá mesmo, num ambiente que ela estava, mas você viajou com ela quantos quilômetros, mais ou menos? 700, 600? Essa veio de Conceição... região lá de Vitória, do Espírito Santo. 250, né? Não sei se é o... Uns 500 quilômetros, mais ou menos. Eu não sei se é o clima... Eu moro aqui em Lafayette, Minas Gerais, o clima é totalmente diferente. Aí ela deu uma recaída. E eu não consegui voltar a ela. Desde que ela chegou. Isso. Na verdade, gente, o que ele está falando faz diferença, viu? O estresse da viagem, o estresse de mudança de ambiente, isso tudo pode levar a ave. E às vezes não é que o criador não percebeu que a ave não estava. Ela realmente não estava. Ela estava, tinha o parasito, às vezes, que estava lá com ela, com o estresse, a imunidade abaixa e o bichinho acaba entrando no processo que não é adequado para ele. Você já deu para ele quais medicamentos? Você deu para ele aí? Vários medicamentos, doutor. Você falou que deu coxidec, termo vermentina. Isso, coxidec, termo vermentina. Vários. E eu não consegui recuperar ela. Mas olhando as receitas na internet. Depois que eu comecei a seguir o senhor, vendo as suas dicas, tem que levar... a ave no veterinário. É, na verdade, gente, eu não posso expressar o conhecimento deles, porque é o conhecimento dos criatórios, dos criadores, que são... nos ajudam muito, né? E eles sabem muito bem o que está fazendo. Mas o tratamento dessa doença que nós estamos aqui buscando, ele não é uma receita de bolo, né? Não dá para passar um medicamento por telefone. Se você tem uma ave dessa e tem coragem de dar o avimentina para ela e sem orientação, você pode matar a avezinha, né? Eu vejo muita gente falando, manda dar uma gota no bico, uma dessas, nós pesamos em lá, está pesando nove gramas. Uma gota de vermentina, a gente, é para dois quilos e quatrocentos de peso. Então é um negócio difícil de você controlar a dosagem, tem que saber fazer essa dosagem e não deve pegar nada pela internet. Busca um veterinário que vai te orientar. Ele também falou que deu a vermentina para ele, usou até a inteligência, mas usou vários dias e a vermentina não é para usar vários dias, é usar uma, duas vezes no máximo, dois, três dias no máximo e tem produto específico para isso. Agora, a doença não está, nenhuma doença, na verdade, não tem uma solução para ela imediata. Se está com coxigioses, dá um anticoxigios estático e resolve o problema? Não. Às vezes pode até piorar. Porque além dos antibióticos, deles matarem a flora, a doença, ela mata a flora natural. Se a ave não estiver preparada, não compensa dar o antibiótico para ela. Então a gente vai cuidar dela, entrar com antibiótico, nós vamos ter que entrar com antibiótico, nesse caso específico, para tratamento, mas eu vou pedir ali para você aguardar uns diazinhos para a gente ver o resultado do exame. Sim. A gente confirmar o diagnóstico e fazer o tratamento. E aí me conta uma coisa, além de, você tem outras aves em casa? Sim. E como que você toma cuidado aí para não fazer a agendiação? Na verdade, eu deixo ela isolada das outras. As outras. As outras está tudo normal. A quarentena que você tinha que fazer, você parou de fazer, ela não continua. Não, eu não deixo ela tendo contato com as outras, não. Uma das coisas que você pode fazer para evitar o contato é o que ele está fazendo. Ele começou uma quarentena, viu que a ave não estava boa e não juntou ela com as outras. Está corretíssimo, porque se não, normalmente, essas doenças gastrointestinais, essas doenças que causam esse emagrecimento, essa ave, nós perdemos. Ele já me falou pelo telefone que ela estava com o peito seco e o peito seco não é uma doença, é um sintoma clínico de ave, não está bem. Então, na verdade, o peito seco é uma consequência de um problema que está instalado. Se você não pegar o agente que está atuando aí, primariamente, pegar a doença lá no seu... Não vai adiantar você ficar dando medicamento. Então, tem que dar o diagnóstico, fechar e saber o que está causando lá a doença mesmo e combater ela. mas até lá nós temos... Ele já está bem, essa ave está boa, está voando ainda, né? Não cantou nenhuma vez depois que você trouxe? Cantou? Cantou. Em vez de quando, ela deu uns cantos e aí que me alegra. Mas agora vai cantar todo dia. Em nome de genuísmo. Você pegou a TV no celular e vou pedir para você mandar o vídeo dela cantando. O ideal é que essa ave cante quase que o dia inteiro, principalmente a parte da manhã, que ela gosta de cantar mais. E as outras que você tem lá estão cantando? Tudo cantando. E ela não é atrai pelo canto dos outros, não? Não, não. Ela já tem o canto dela definido. É, mas a verdade você falou a questão de temperatura, a temperatura nossa aqui em Minas Gerais é boa para elas. Ah, sim. É uma temperatura boa. Agora, a diferença de mudança, de lá ser mais frio ou mais quente ou mais úmido ou menos úmido, pode ser que altere o comportamento dela quando chegou aqui. Mas eu creio que mais o estresse da mudança de ambiente, entendeu? Que é muito comum em todas as aves. É. Tanto no trincaferro, na calopsita é muito isso, nos papagaios mais ainda. O papagai sente muito a ausência do torno, hein? Ela sabe nem tanto. E eu sei, como é que você mexe com ela? Você tira da gaiola, põe na gaiola? É, na verdade, ela mora no voador de 60 centímetros para voar, exercitar e... e... põe ela a tomar sol, banheira para ela tomar o banhozinho dela. E assim, eu vou passeio com ela também, eu tenho que passear para destressar e assim eu vou levando. É, que bom. Eu não sabia que passeiava com o coleiro não, eu passei com o cachorro da minha esposa de vez em quando. Tem que passear. com o coleiro eu nunca vi passar, vai se passear. Mas me conta o que, o que que realmente, ela, você está falando que ela é a coisa dessa, dessa... Ela é fibrada, né? Fibrada, né? É. Nós vamos fazer ela ficar mais fibrada ainda. Valentinha. Agora, me conta um negócio, por que que você não ainda tomou a decisão de fazer isso profissionalmente? Ou você nunca pensou nisso? Não, na verdade, nunca pensei. Você gosta de como, cria porque você gosta. É, porque eu gosto. Eu também não sei as técnicas de produção, nunca participei de um criatório, eu não participo, cuidando da parte da saúde, né? Aí eu vou dar uns toques que ensina, como faz o manejo nutricional, manejo sanitário, mas o reprodutivo eu não entro no meio porque não é a minha área. Agora, nada que a gente não possa estudar e não saber, né? Verdade. É, porque o que vai fazer, uma das coisas boas para você valorizar a ave é fazer uma, uma seleção, né? Na tua genética das aves melhor, tirar o que ela tem de melhor de uma ave, pegar o que ela tem da outra de melhor e juntar, né? E criar, tanto que você falou de um criatório que eu não conhecia, mas que deve ser valorizado os filhotes, por quê? Porque tem, igual em vaca, vaca, cachorro, eles têm isso também. Por exemplo, doutor Geraldo, se você for na internet e clicar lá, filhote do coleiro John Jones, você vai pagar 20 mil, 15 mil. O filhote dele. É, então é o campo genético dessas aves bem valorizado. Mas se você tem uma estrutura boa, concorda comigo, se você pega, eu sou encantado com essa questão da genética, porque a genética melhorou muito o nosso agronegócio em função da seleção do gado. Quando eu entrei na faculdade, a média de produção de litro por vaca era 6 litros. Sabe quanto é hoje? 24. A média. Isso foi evolução genética. Também a vaca tem a vantagem que você pode fazer uma inseminação nela, tira os ovos que forem fecundados, injeta numa vaca peduro, aí você tem ali uma, você pode inseminar, tem facilidade para isso. Melhorou muito isso. Então, essa evolução genética deu um crescimento muito grande no agronegócio do Brasil e só na área de água pecuária, que é criação. Então, o gado melhorou demais em função da genética. E aqui também não deixa ser a mesma coisa. Se você comprar uma filha de uma ave boa e colocar para cruzar com ele, concorda que vai valorizar não só ele, mas vai valorizar a outra também. Positivo. Se você comprar uma ave por 10 mil reais, o filhote dela tem que valer 5 mil. Verdade. Normalmente vale mais. Verdade. Mas se você consegue selecionar por canto e a ave tem a vantagem, ela reprocria muito fácil, é muito jovem, com um ano ela já está reproduzindo. Verdade. Então, essa evolução ajuda também porque você tem aves, você pode comprar um filhote do John John e botar para cruzar com uma fêmea boa. E se o macho do John John é bom, automaticamente a fêmea, os ovos, as fêmeas que nascerem também vão representar a mesma coisa. Pelo que eu estudei, eles falam que 70% da genética vem da mãe. Não, nem sempre. Isso é uma coisa que você tem que ter uma avaliada. Não dá para ser 100% isso ser redondinho. Vai avaliar de acordo com a evolução genética. E aí dá para fazer. Eu não sou espertista nisso, mas eu também nem quero ser, provavelmente. Mas eu sei que tem jeito de curar isso muito. Inclusive, o pessoal que você falou aí deve ter gente lá que entende muito genética para poder aproveitar o que é melhor. E se sai um filhote que não está dentro do padrão, eles tiram do meio da coisa. E vai melhorando o padrão. Melhorando o padrão. Aí já tem muito em outras aves, por exemplo, tipo o... Bicudo, Curió. Bicudo, Curió. Curió já tem gente aí muito mais evoluída. Porque é uma ave que era criada mais tempo, dava ela mais polarizada. Agora, o coleiro é uma ave que veio aparecer mesmo uns 15 anos para cá. Isso. E a procura está mais do coleiro. Lembra quando eu fiz o primeiro curso meu de aves e o professor falou a ave da vez agora é o coleiro. Para nós que somos veterinários não representa tanto porque na verdade o dono de coleiro ele não vem muito em função do amor que ele tem pela ave. Ele vem mais pelo valor que ela vale. Agora, eu acho que o cara que investe 5 mil, 10 mil, 20 mil numa ave ele teria a primeira coisa que se referir é procurar o veterinário. Verdade. Uma consulta sai barata demais se a gente salvar a vida dele concorda comigo? Verdade. E fazer as coisas corretas em qualquer fase da vida que a gente tiver se a gente começar a fazer correto a gente vai dar certo. Então o meu sonho aqui com essa ave não é a consulta que eu atendi. É você me mandar um vídeo dela daqui uns 2, até menos julgando o canto para cima. Ela já julgando o canto para cima melhorou. E aí a gente tem um resultado mais correto do trabalho que a gente faz. Agora ele está na mão da pessoa certa. Não, ele está na sua mão é claro. Agora a gente vai descobrir que por mais ciente que ele a gente tem ainda nós fizemos poucos exames nós fizemos ali um exame para saber especificamente uma doença mas a gente tem hoje através das fezes a gente consegue fazer 12 exames de todas as doenças que tem lá que tem lá das mais comuns nas aves. Isso ajuda muito concorda comigo? Positivo. Mas cara eu não vou nem pedir para você fazer porque provavelmente nós vamos acertar no diagnóstico. Mas a gente tem como buscar esse recurso e associado com o seu conhecimento com o jeito que você trata com o cuidado seu associado com a anamnésia foi o que nós fizemos ali agora. Fiquei com você quase uma hora perguntando o que você estava dando quais medidas que você já deu o histórico associado com avaliação clínica e associado com o exame de laboratório a gente fecha o diagnóstico e trata uma resposta muito boa é um investimento que você está fazendo na canave porque se você perder daqui 2, 3, 4 meses o investimento acaba ficando até mais oneloso do possível. Eu estou aqui estou vendo uma ave a gente que mexe com ave a gente vê toda a ave voando minha esposa sai no quintal que não vê a ave nenhuma. Eu já até mando para o Andrei ali, não sei se você já conhece aquela florzinha lá chama chama o nome dela é semente de semente não sei é fruta do do sabiá é aquela avesinha até cresceu ele está pegando bem eu vou plantar mais umas 3 ou 4 porque eu adoro filmar a ave vai trair dá aquela sementinha amarelinha aí atrai atrai a tal de tem várias aves que eu gosto o assanhaço esse dia para trás eu já atendi uma senhora que trouxe o assanhaço que gracinha os filhotes fazer que os bichos vivem é um negócio muito bom faz parte da minha vida eu gosto é disso não canso de mexer eu fiquei com a ave dela tinha uns 4 dias tratando delas 4 vezes por dia e não reclamei que é interessante a gente aprende a mexer com tudo um prazer falar com você o prazer do Dr. Geraldo muito obrigado nós vamos nos próximos acompanhando aí eu queria que você me mandasse alguns vídeos das suas outras mas especialmente dela para dar uma melhora a gente pode ter que ajustar agora eu já conheço a ave te conheço fica muito mais fácil a gente ajustar o tratamento sem ter que ficar fazendo esse treinamento online entendeu e eu vou pedir para você voltar no retorno se você puder voltar no retorno melhor ainda show de bola eu quero o retorno você vai entusiasmar para voltar porque você vai ver ela se possível já cantando já cantando demora mais um pouquinho normalmente uns 3, 4 meses para voltar ao normal mas que tem tudo para ela melhorar tem ela é uma guerreira mesmo bacana até esse tempo todo sem cantar nós vamos fazer ela cantar que Deus abençoe tchau fica com Deus nós encontramos no próximo vídeo até lá gente tchau tchau para vocês para vocês que gostaram do vídeo e gostam de cabecinha preta do coleiro entra no nosso canal que você vai ver muita coisa sobre ele que Deus abençoe tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 gente